Audio Jungle Olá, meu nome é Marcela e eu sou consultora do Sebrae Paraná e aqui vamos abordar como pessoas e empresas se unem para potencializar e gerar mais engajamento para os seus negócios e para a cidade. Nos últimos anos, o desenvolvimento de comunidades ao redor de negócios se tornou uma das principais tendências das empresas inovadoras. A posição de gestor de comunidades está em alta, uma vez que as comunidades são um combustível para a inovação e a inovação é a força motriz para o futuro das empresas. Comunidades são grupos de pessoas constituídos por meio do compartilhamento de interesses em comum, sejam fãs de uma marca, usuários de um determinado produto ou empreendedores de uma determinada cidade. Uma das grandes características é que nesses ambientes há uma intensa troca de práticas e de conhecimentos. Uma comunidade engajada é capaz de gerar insights poderosos e de maneira constante. Esses insights podem ser usados para promover e acelerar processos de inovação interna, tanto em novos produtos ou serviços, quanto nos processos. Mas como implantar a inovação e potencializar os negócios por meio das comunidades? Os líderes falam em ter uma cultura de inovação, mas a cultura pode ser limitada à organização. Uma abordagem de desenvolvimento comunitário pode ser mais adequada à natureza aberta do ecossistema de inovação. Abordagens de liderança de cima para baixo, centralizadas em um indivíduo ou organização, estão dando lugar a novas formas de liderança distribuída que compartilham influência entre empreendedores, investidores, clientes, instituições comerciais e acadêmicas já estabelecidas. A saúde do ecossistema de inovação depende da força dessa comunidade. Mais do que apenas um grupo de pessoas que compartilham semelhanças, a comunidade descreve as relações entre as pessoas. A qualidade de uma comunidade depende da força das relações, baseadas na confiança e no valor compartilhado. O desenvolvimento da comunidade é uma disciplina dedicada, com seus próprios padrões, profissões e associações. E agora, nossos depoimentos de mulheres que estão à frente e liderando comunidades em todo o Paraná. Oi, eu sou a Lenise Mamed, eu sou Head de Operações e Comercial aqui no Next Coworking, em Curitiba. Estou na casa há quase quatro anos já, desses quatro anos, quatro agindo como gestora da área comercial e recebi no começo deste ano o desafio de ser Head de Operações. Então, hoje eu tenho dez pessoas no meu time, um time mesclado entre meninos e meninas, né? Um time que é muito composto e baseado em diversidade. Então, nós temos meninos, meninas, nós temos pessoas acima de 50 anos, nós temos negros no time, que é uma frente que o Next está trabalhando bastante desde o ano passado. e nós estamos ampliando essa fonte de diversidade porque sem diversidade não existe inovação, que é a grande questão aqui do Next, né? Quando a gente fala em inovação, a gente imagina muito tudo ligado à tecnologia, né? E não deixa de ser. Mas eu acredito muito, o Next acredita muito que não existe inovação sem diversidade e a nossa inovação, o nosso porquê de existir é mudar, né? A relação das pessoas com o trabalho. Então, o Next existe para fazer com que o dia das pessoas seja um dia de trabalho mais feliz. Liderar, receber esse desafio de liderar um time, uma área, né? Predominantemente masculina, é desafiador porque desde o momento que eu entrei aqui e eu faço a frente comercial de atendimentos a clientes e eu atendo muitos gestores e líderes de grandes empresas multinacionais, a gente sente como mulher o desafio por ser... a gente é muito mais questionada. Então, eu recebo perguntas que provavelmente um líder masculino não receberia. A gente sente um pouquinho mais de resistência, como se fosse um teste mesmo, né? Será que ela sabe o que ela está falando? Será que ela domina essa área? Quando desce, o pessoal da recepção coloca, né? Ah, a minha gestão vai descer para fazer o hotel atendimento. E desce uma mulher e, sobretudo, eu carrego um peso a mais, né? Porque eu sou uma mulher negra. Então, eu tenho dois pesos ali, né? Eu tenho duas coisas para... dois desafios, né? Para superar. Então, esse tipo de situação acontece de uma maneira muito velada, porque ela já está tão enraizada na nossa sociedade, tanto dos clientes, né? Dos leads, quanto dentro do próprio time. De uma maneira muito sutil, às vezes a gente percebe um questionamento que quando o líder era um homem, a gente não via esse tipo de situação. Mas, eu me sinto muito privilegiada por fazer parte de um setor que preza por isso, né? Pela inovação, preza pela diversidade, preza pela autonomia. Então, aqui a gente tem autonomia para criar, né? Eu acho que sem isso a gente não conseguiria... Nós não estaríamos no mercado há 10 anos, né? E, sobretudo... E eu me sinto muito grata hoje por ter essa oportunidade de fazer essa gestão de um time tão diverso, um time tão rico e de poder inspirar. Eu tenho hoje, sobre a minha gestão, duas mulheres que, assim como eu, são negras também e que eu me sinto no dever de inspirar, de ajudar, de acompanhar, porque eu imagino que elas possam ser as novas lenizes, né? Porque a gente está num contexto, numa cidade que é uma cidade com... É uma cultura, é uma influência europeia e quando você traz, no contexto que nós estamos num bairro, o bairro mais nobre de Curitiba, estamos abrindo uma outra unidade no Batel, que eles chamam de Petit Batel, como uma das regiões mais nobres da cidade. Quando a pessoa chega, ela é recepcionada por uma recepcionista negra, ela é acolhida por uma gestora negra, mulher, e isso não tem preço que pague numa cidade como a nossa, né? Acho que o Nex tem muito isso. A nossa... O nosso bater de frente não é ir gritar ou tratar as pessoas de uma maneira grosseira, é mostrar na composição do nosso time, na maneira como a gente está inserido na cidade, quais são as nossas bandeiras, né? Então eu acredito que seja... que seja isso. Então as mulheres que estão aí buscando esse espaço no mercado de trabalho, buscando essa visibilidade, tem que aproveitar esse momento de levante, esse momento de transformação que a sociedade está passando, no qual as mulheres não aceitam mais, né? Ser deixadas de lado ou serem diminuídas por ser mulher, receber menos por ser mulher. Então a gente tem que aproveitar esse momento para se impor mesmo e mostrar para o que nós viemos, né? Olá, pessoal! Eu me chamo Mariane Siqueira, eu sou aqui de Londrina, Paraná, e contextualizando um pouquinho para vocês sobre minha trajetória, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Direito pelo PUC Londrina, me formei 5 anos atrás, mas eu sempre tive inserida em ambientes mais inovadores. Eu nunca curti muito as áreas mais tradicionais, inclusive eu percebi dentro da minha área que eu não me inseria, eu não me identificava com o Direito Tradicional. Isso fez com que logo depois de formada eu acabasse sempre me inserindo em ambientes um pouco mais inovadores. A partir daí, eu acabei me encaminhando com uma galera para organizar o Startup Weekend Illegal, que aconteceu aqui em Londrina em março do ano passado, um pouquinho antes da pandemia. E foi o único Startup Weekend presencial que a gente rodou aqui em Londrina desde o começo da pandemia. E foi muito engrandecedora a experiência, porque eu acabei sendo eleita meio que de última hora como Head, né, da organização mesmo do Startup Weekend Illegal. E eu percebi que isso me fez crescer muito também como ser humano, porque conseguir gerir essas equipes, enfim, lidar com contratempos, com algumas coisas que não foram previstas, em cima da hora mesmo no evento, tomar decisões. Eu vi que isso me fez crescer muito. Fora que a experiência de eventos como esses são muito incríveis, né? As pessoas se conectam, você consegue ver pessoas de diversas áreas trabalhando junto por um propósito, um espírito de equipe, mesmo de colaboração, de cocriação, de interdisciplinariedade. E eu acho que isso enaltece muito o ser humano, sabe? A gente melhora muito como ser humano. E, enfim, a partir daí também eu comecei a me inserir mais, como eu falei, na comunidade Redfoot. Acabei ingressando no grupo dos líderes, né? Que aqui a nossa comunidade é mais horizontal, mas ainda assim a gente tem pessoas que acabam sendo os cabeças, que puxam mesmo os eventos, os meetups, e idealizam os programas mesmo que a comunidade vai tocar. e a partir daí também eu comecei a perceber como que o ecossistema londrinense funcionava, né? E também o ecossistema paranaense. E eu sempre tive dentro de mim uma vontade muito grande de mudar o mundo, tanto que eu ainda me encontro no direito, eu sou advogada, mas eu me considero uma agente de mudanças no mundo jurídico. E eu acho que não tem palavra melhor pra me definir como uma agente de mudanças. Eu acho que a partir do momento que a gente quer mudar o nosso entorno, melhorar tudo, enfim, produtos, serviços, capacitar pessoas, eu acho que tudo melhora, sabe? Isso acaba repercutindo em você mesmo, quando você melhora o seu entorno. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito em pessoas, em pessoas unidas pra conseguirem fazer algo maior. É isso que me move. Então, como eu falei, apesar de ser uma advogada, quando eu me pergunto a Maria, o que você faz? Eu falo, eu sou uma agente de mudanças no mundo jurídico. Atualmente, eu tô indo pra uma área meio nova no direito, que é a área de legal design. Tô começando a empreender nessa área, que é você conseguir aplicar o design no direito mesmo, pra você produzir produtos e serviços jurídicos mais úteis aos usuários. Porque no direito, a gente acaba não se preocupando com a pessoa que vai utilizar o nosso produto ou serviço. A gente é acostumado a repetir padrões, até um modelinho que é repetido sem colher feedback, sem verificar se isso tá fazendo sentido pro nosso cliente ou pra qualquer outro usuário do nosso serviço. Então, tá sendo uma experiência bem desafiadora. E, além disso, eu também tô vinculada como parceira no escritório Balcão de Moretti, que é um escritório aqui de propriedade intelectual. Então, vocês podem ver que mesmo dentro do direito, eu não consigo ficar nas áreas tradicionais. e esse ano eu tô tendo a gratidão de ser líder inovativa aqui no estado do Paraná. Pra quem não sabe, o Inovativa, ele é um programa do Ministério da Economia, junto com o Cebrae Nacional, e ele acelera negócios, né, e ideias também, porque ele tem alguns programas. Tem o Inovativa de Impacto, enfim, o Inovativa, tem o Ideias também, que é um outro ciclo, que é pra acelerar ideias. Então, eu sou líder da comunidade aqui no estado do Paraná, juntamente com o Júnior, e a gente tá lutando muito pra conseguir conectar o ecossistema, conseguir melhorar o nosso entorno. O Júnior, ele tem uma pegada mais de diversidade, inclusão mesmo, que eu acho incrível. Inclusive, ele tá rodando vários eventos, como eu falei, pras minorias, também eventos pra empoderar mulheres. Eu acho isso incrível, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, porque nós mulheres não somos tão estimuladas a empreender, a nos empoderar, e eu acho que quando a gente toma esse poder pra gente, as coisas acontecem. Eu me considero uma mulher muito empoderada, uma mulher que acredito em mim, eu acho que esse é o ponto, e eu quero dizer pra todas vocês, mulheres que estão aqui me assistindo, pra vocês acreditarem em vocês, que a gente consegue mover rios, mover montanhas. Então eu dou, assim, como conselho pra vocês, mulheres que estão iniciando aí, não desistam, se aproximem de pessoas que levem vocês pra cima, pessoas positivas, pessoas que pensem igual, se aproximem de ambientes inovadores, ambientes que deixem vocês empolgadas, borbulhando de ideias, de pessoas que te escutem sem julgamento, e acreditem em você mesmo, porque eu acredito em vocês. Obrigada, gente! Oi, oi! Eu sou a Giovana Salvat, anfitriã de experiências aqui em Foz do Iguaçu. E se você não sabe o que faz uma anfitriã de experiências, eu tô aqui pra te contar. Mas eu quero contar também a minha trajetória, porque foi preciso de anos pra descobrir essa profissão que eu moldei pra atender as minhas necessidades. E eu faço parte de um movimento de aproximação do turista com a comunidade local. Mas essa história começou lá em 2008, quando eu participei da companhia de dança da Débora Coker. Na época, ela tinha acabado de ser eleita entre as 100 pessoas mais influentes do Brasil. Eu era pequenininha e vi aquela mulher poderosa lançando um espetáculo no Circo do Soleil. A primeira mulher a lançar um espetáculo no Circo do Soleil. na minha cabeça, eu queria um dia poder impactar tantas crianças ou tantas mulheres ou tantas pessoas como ela impactou a minha vida. Em 2012, eu tive a oportunidade de fazer um período do meu ensino médio nos Estados Unidos. E esse foi o meu primeiro contato com uma cultura totalmente diferente da minha. Então lá, eu comecei a perceber meu Deus, que legal! A gente nem mora tão longe assim, mas eles jantam tão mais cedo que eu, o que eles comem é tão diferente, a forma de locomoção, a forma de interagir em sociedade é tão diferente, que legal! E ali foi o começo da descoberta dessa minha paixão que é a cultura dos outros lugares. Um pouco mais tarde, em 2014, eu tive que escolher minha profissão. Eu ia entrar na faculdade e eu escolhi que eu queria ser relações públicas. Eu sempre gostei de me comunicar e esse aspecto cultural que eu me interessava se encaixava totalmente nessa profissão. Ali, eu tive matérias como fotografia, rádio, crise de imagem, opinião pública e o mais importante que eu considero de tudo é a análise de dados. Graças à minha faculdade, hoje na minha empresa eu não dou um tiro no escuro, eu só tomo decisões fundamentadas em dados. E isso é muito importante porque a gente às vezes fica pensando ah, eu acho que o problema do meu cliente é esse. Não, eu acho que o problema do meu cliente é esse. E você vai ver? Não tem nada a ver. Basta você fazer uma pesquisa para realmente entender essa relação com a comunidade, essa relação com os clientes eu considero que é a relação mais importante porque são seus clientes que viajam e vão nos seus concorrentes e vão descobrir. Então você precisa ter uma ponte de contato com eles porque eles são as pessoas que vão te dar as informações mais preciosas. Em 2014, no mesmo ano que eu ingressei na faculdade eu já estava louca para conseguir um estágio e não consegui porque todo mundo falava não, vai ser o primeiro ano na faculdade, não vamos te dar estágio. Bom, e o que eu fiz? Eu me matriculei num curso de gastronomia porque a minha família já trabalhava com gastronomia e eu me sentia um peixe fora da água eu não sabia fazer nada era tudo muito ruim a minha comida. E ali eu aprendi que não existe você nascer com um dom. É técnica, é prática. se você praticar você vai aprender. Não adianta me dizer que você não nasceu com um dom porque eu também não nasci e depois de ter feito esse curso eu consegui administrar um restaurante eu consegui organizar o cardápio fazer o cardápio por dois anos então se você praticar você vai conseguir. Em 2015 eu descobri que a universidade que eu estava estudando a PUC ela tem uma relação com várias outras universidades do mundo inteiro então eu podia escolher qualquer lugar do mundo pra tentar mandar uma application e ganhar essa bolsa de estudos. Como eu gostava muito desse universo do mundo de luxo e do universo de experiências eu escolhi Paris e nesse curso eu aprendi como entregar um momento uau pras pessoas que podem comprar de tudo. Isso aí. Muitas vezes quando a gente compra um produto sei lá, um carro um terreno uma joia a gente vai falar vai já ligar pra nossa mãe Oi mãe, comprei um carro tudo mais Oi mãe, comprei um terreno vou investir agora tudo mais Gente, tem gente que comprar um carro comprar um terreno comprar qualquer coisa é que nem comprar uma capinha de celular porque as pessoas são muito endinheiradas então como que você vai trazer essa euforia pra essa pessoa esse momento que a gente tem né então foi isso que eu fui estudar lá e no meu contraturno da faculdade eu ia de loja em loja das boutiques pra entender a história por trás da marca porque é isso que faz uma grande marca ser uma grande marca é a história porque senão seria só mais um produto e lá eu comecei a gravar vídeos pra contar pra minha família e pros meus amigos tudo que eu tava aprendendo porque era um mundo de experiências eu já queria que eles começassem a aplicar logo ali na vida deles e queria também contar as histórias que eu descobria dos monumentos de Paris tinha dias que eu caminhava até 20 quilômetros eu fui no Louvre mais de 9 vezes pra entender realmente a história você vê como é importante a gente se munir de conhecimento antes da gente querer trabalhar em inovação você vai entender um pouquinho mais no final dessa história você vai entender melhor como que eu consegui encaixar todas essas experiências na minha profissão bom enquanto eu tava lá estudando mercado de luxo eu queria trabalhar queria fazer alguma coisa e eu não falava francês eu tava ali fazendo curso tava ali aprendendo e aí eu decidi que eu queria trabalhar quero trabalhar tal fui lá e imprimi 100 currículos e na época meu currículo não tinha muita coisa uma brasileira fala português fala inglês tal mas o que mais então enfim uma pessoa dessas 100 me deu uma oportunidade de emprego eu fui trabalhar num restaurante de comida natural saudável e eu era a única pessoa que não falava francês olha que legal que experiência única sabe por que que isso foi bom? foi meu primeiro contato com uma experiência muito sensorial porque quando você não consegue ouvir você enxerga melhor você se esforça mais pra falar o tato fica mais importante então esse foi meu primeiro contato com isso dos 5 sentidos e hoje tudo que eu faço eu tento aplicar isso dos 5 sentidos meu professor um professor que eu tive nessa universidade ele falou que a melhor experiência é a relação sexual porque você usa todos os 5 sentidos na relação então como você consegue trazer isso pro seu negócio o que você tá fazendo que você deixa o seu cliente tocar o que você tá fazendo que você faz o seu cliente provar ou sua marca ela é tão bonita que ela é atrativa visualmente né então o que você tá fazendo a música do seu ambiente de trabalho ela é gostosa seu cliente se sente aconchegado quando ele tá lá trabalhando então são detalhes que são muito importantes e lá nesse restaurante eu não trabalhava na cozinha ou não trabalhava no caixa lá você tem que fazer de tudo o que foi muito bom pra eu conseguir criar uma base pros meus trabalhos futuros nos outros restaurantes que eu trabalhei e aí a gente chega em 2017 onde eu volto pra Curitiba e vou trabalhar num restaurante de alta gastronomia consegui aplicar tudo que eu tinha aprendido lá em Paris nesse restaurante e foi meu primeiro contato com o TripAdvisor essa plataforma de avaliar os restaurantes e avaliar os hotéis que foi muito importante pra mim no futuro já vamos chegar lá então ali em Curitiba nesse restaurante trabalhando eu fiz muito networking e é isso que eu recomendo se você tá meio perdido aí na sua profissão não sabe o que fazer não sabe onde começar vai trabalhar no melhor restaurante da sua cidade porque você vai fazer networking porque você vai aprender sobre comportamento porque você vai aprender sobre experiências você vai aprender a descrever um bom prato e seja lá onde você vai trabalhar isso vai ser importante na sua profissão porque vai ter um dia que você vai ter que fazer uma reunião e você vai fazer uma reunião com uma pessoa e vai surgir a pauta de vinhos vai surgir a pauta de pratos mais exóticos pratos que tem os nomes mais robustados e você precisa saber falar esses nomes vai ser muito importante pra você e então quando eu saí do Vubstraw esse restaurante de alta gastronomia eu decidi lançar um blog o nome do blog era Zero Clichês onde eu mostrava as coisas zero clichês coisas diferentes no mundo inteiro mas na realidade vou te contar um segredo meu objetivo era conseguir viajar de graça e me hospedar de graça fazer muita permuta não preciso nem falar que deu tudo errado quando os nossos objetivos são muito vazios muito pequenos eles não funcionam mas eu também não posso falar que tudo deu errado no blog eu tinha um fã que trabalhava na Azul e ele me deu um benefício que foi um dos melhores que eu já ganhei na minha vida com esse benefício eu pagava vinte e poucos reais pra viajar pra destinos nacionais ou seja se eu quisesse ir pra Fernando de Noronha hoje à noite era vinte e poucos reais e internacionais era cento e quinze e se eu quisesse ir pros Estados Unidos amanhã era cento e quinze reais então a partir disso eu conheci quarenta países todos com o objetivo de me conectar com a comunidade local eu usava um aplicativo que se chama Couchsurfing na verdade não é um aplicativo é uma comunidade de pessoas que recebem turistas que recebem viajantes nas suas casas de forma gratuita em prol de conhecer uma nova cultura você imagina aqui a gente aqui no Brasil eu recebo alguém da Polônia ao invés de eu viajar pra Polônia eu vou saber como que é que essa cultura como essa comunidade se comporta então eu vou conseguir viajar sem sair de casa esse é o objetivo dessa comunidade e no meu último ano de faculdade o ano do trabalho de conclusão de curso o famoso TCC eu já tinha eliminado várias matérias eu tava só fazendo TCC e mais uma daí eu decidi bom já que eu só tô fazendo isso eu vou me dedicar ao máximo eu vou pesquisar um assunto que vai me ajudar no futuro aí eu decidi pesquisar sobre os micro influenciadores digitais e na época aqui no Brasil tinha muito muito pouco conteúdo e como eu tinha esse benefício da passagem eu decidi ir pra maior conferência de vídeos online do mundo a Vidicom e ali eu fiz trabalhos eu fiz pesquisas quantitativas qualitativas etnográficas tudo sobre esse tema fui pioneira sobre micro influenciadores digitais aqui no Brasil claro não foi só isso eu fiz vários outros cursos de oratória de branding de reputação de como se vestir melhor e aí os resultados começaram a aparecer quando eu tava lá nessa conferência uma amiga minha me pediu Gi pode transferir aqui esse dinheiro pra mim e eu falei como que eu vou te transferir a gente tá aqui nos Estados Unidos não tem um aplicativo lá no Brasil que se chama PicPay entram lá no YouTube e descobrem como que você pode me transferir dinheiro eu peguei e entrei e não tinha eu tive que entrar no site do PicPay pra aprender a usar o aplicativo e eu vi lá que eles estavam dando 10 reais pra quem instalasse o aplicativo e 10 reais pra quem indicasse eu falei assim humm acho que eu vou ganhar vários 10 reais decidi criar um vídeo pro YouTube ensinando a usar o aplicativo o vídeo deu mais de 450 mil visualizações eu ganhei realmente vários 10 reais eu ganhei até hoje uns 2 mil reais por mês a partir desse vídeo e esse vídeo não foi importante pra mim só pela questão financeira porque eu tive vários outros eu tive um outro insight muito importante que eu tô usando agora na minha profissão que é o sistema de afiliação eu estava me afiliando eu estava vendendo pro PicPay o produto dele então ele ensinou lá como fazer mas eu estava como se eu estivesse colocando num megafone pra várias outras pessoas usarem e o que eu fiz eu estava resolvendo uma objeção com aquele conteúdo porque as pessoas elas estavam entrando no YouTube pra aprender a usar pra aprender a instalar o aplicativo e eu estava dando a resposta então eu naquele momento eu tive um estralo ah se eu quiser ter sucesso no YouTube eu preciso resolver as objeções dessas pessoas aí um pouco mais tarde naquele mesmo ano eu obtive um reconhecimento nacional eu desenvolvi um produto audiovisual pro hospital Amigos do HC lá de Curitiba e eu ganhei um reconhecimento nacional eu e minha equipe ficamos em primeiro lugar no Brasil na categoria de relações públicas pela ExpoCom que é uma sociedade de estudos interdisciplinares da comunicação em 2018 quando eu acabei a faculdade eu voltei pra Foz do Iguaçu minha terra natal e fui trabalhar no Bona Estratoria um restaurante italiano e no final da minha gestão depois desses dois anos lá você lembra que eu tinha te falado do TripAdvisor que eu tive o primeiro contato naquele restaurante em Curitiba então eu descobri que o TripAdvisor ele tem uma premiação que ele credencia os 10% melhores restaurantes do mundo e no Bona eu tinha um objetivo eu queria colocar o Bona entre os 10% melhores restaurantes do mundo porque todo mundo que ia lá falava que aquele era o melhor restaurante que já tinha ido e a gente recebia gente italiana falando que tinha sido maravilhoso então foram dois anos de trabalho e no final da minha gestão lá nós conseguimos colocar o Bona entre os 10% melhores restaurantes do mundo e por que que tudo isso importa? porque a gente não tem 30 segundos pra ouvir uma propaganda mas a gente tem 30 minutos pra ouvir uma boa história então como que você tá contando a sua história? como que você tá contando a história da sua empresa pras pessoas valorizarem mais o seu trabalho? como que você tá se posicionando? então você mulher que tá perguntando como que eu vou conseguir ser inovadora que nem ela? como que eu vou conseguir criar uma profissão? se atente aí na sua rotina o que que você gosta de fazer? quais são os livros que você já leu? quais são os cursos que você já fez? tente encaixar soluções busque soluções pros problemas e conte a sua história hoje eu sou reconhecida aqui em Foz do Iguaçu principalmente por envolvimento da comunidade eu tô criando um projeto de comunicação pro destino onde eu quero dar voz pra comunidade eu tenho vários grupinhos que eu me encontro semanalmente pra gente discutir o que que poderia ser feito pra cidade quais são os temas mais importantes pra gente conseguir resgatar as histórias da nossa comunidade né? então o que que você tá fazendo aí pra aplicar todos os seus conhecimentos pra sociedade porque hoje em dia as profissões tradicionais já tem muita gente fazendo, né? mas o que que você tá fazendo aí que te diferencia dos seus concorrentes? por que que as pessoas vão no seu salão? por que que as pessoas vão no seu restaurante? né? então pergunte pros seus clientes e fortaleça principalmente essa comunicação de mão dupla com seus clientes porque são os meus clientes que me dão as melhores respostas e quer saber de uma coisa? isso do TripAdvisor aí eu acho maravilhoso e quando a gente recebe um feedback negativo ou no TripAdvisor ou pessoalmente lá no Bona eu enxergo isso como uma grande oportunidade de melhoria e vou te falar não tem como você ser inovador se você ficar aqui no escritório esperando lendo livro ou esperando a informação cair do céu pra você ser inovador pra você ser criativo você precisa conversar com as pessoas saia da sua zona de conforto faça novas amizades procure grupos procure comunidades que possam te dar voz busque as comunidades pessoal tá cheio de comunidade no Facebook e uma última dica organize aí a sua empresa porque se você não tiver o planejamento se você não tiver se você não se envolver em pesquisas acho que é difícil o negócio dar certo viu? conta com o apoio do Sebrae porque eles têm muito conteúdo eu adoro acompanhar eles no YouTube e me acompanhem também nas minhas redes eu sou Giovana Salvat prazer te receber aqui fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de falar aqui pras mulheres do Sebrae e eu confio em vocês mulheres a gente tem uma força que você aí não tem ideia é muito bom ser mulher é muito bom porque se eu não fosse mulher eu vou te falar que eu teria perdido várias oportunidades da minha vida eu dou graças a Deus por ser mulher porque as mulheres é que vão dominar o mundo tchau muitas histórias inspiradoras de mulheres que atuam em ambientes de inovação um forte abraço e obrigada por acompanhar a nossa jornada até aqui Audio Jungle tchau tchau